E aí família, no programa de hoje eu vou ensinar pra você como fazer um delicioso creme de espinafrilho com queijo e ovo molê. Então meus amigos, hoje pra vocês um sanduínsano é Popeye Burger. A gente vai começar a nossa receita fazendo um creme de espinafre com milho e queijo gruyere. Então o que eu tenho aqui é uma frigideira, a gente vai colocar um pouquinho de azeite, que não cai, tá caindo o azeite. Aqui eu tenho espinafre que eu já passei ele no processador. Se você não tiver processador, pode colocar ele inteiro aqui, que ele vai murchar e não tem problema nenhum. É só pra ele dar uma murchadinha. Agora eu vou acrescentar aqui um pouquinho de manteiga. E vamos deixar essa manteiga derreter junto com o nosso espinafre. Aqui você já pode entrar com o alho. Todos os nossos ingredientes estão no nosso aplicativo. Você que ainda não baixou o nosso aplicativo, ele está disponível pra Android e pra iOS. Caso você não queira baixar, todos os ingredientes estão aqui embaixo na descrição do vídeo. Agora a gente vai entrar aqui com cebola. A gente vai acrescentar aqui um pouquinho de farinha de trigo. E aqui a gente vai acrescentar o leite bem aos poucos. E agora a gente vai desligar nosso fogo. Vamos acrescentar o milho verde. A gente vai acrescentar um pouquinho de queijo gruyere, queijo golda. O queijo que você achar mais bacana. Lembrando que tem que ser aqueles queijos molinhos, aqueles queijos amarelos. Se você está aí gostando do nosso vídeo, já deixa seu like aqui. Não esquece de seguir a gente em todas as redes sociais que estão aqui do lado. E pra completar agora a gente vai temperar o nosso creme de milho, nosso espinafrilho. A gente vai colocar um pouquinho de noz moscada, um pouquinho de curry, um pouquinho de sal e um pouquinho de pimenta do reino. E a gente vai acender nosso fogo de novo pra terminar de derreter esse queijo. Se ele não tiver ficado mais ou menos na consistência de creminho, você coloca mais um pouquinho de leite. Vai colocando aos poucos e mexendo até você achar a consistência que você deseja. E agora a gente vai então partir pro nosso ovo molê. Então vamos lá? A gente vai fazer um ovo molê. O que é o ovo molê? É nada mais é do que você cozinhar esse ovo como se fosse um ovo cozido, você interromper a coxão desse ovo, você tirar toda a clara e só ficar a gema molinha pra hora que você botar em cima do hambúrguer, você passar a faca e ela espatifar. Então o que eu preciso? Eu preciso de água fervendo. Essa água tem que estar realmente fervendo. E você vai colocar o seu ovo com essa água fervendo e vai marcar no relógio sete minutos. Não deixa passar, porque se deixou passar, já não vira mais ovo molê. Bom jovem, antes de eu continuar a receita de hoje, não perca nesse sábado estreia o novo quadro do Sandu Binsano, onde eu vou ensinar pra vocês a fazer entradinhas e acompanhamentos em vídeos super rápidos e bem práticos. Então conto com vocês nesse sábado a partir das 20 horas, é nóis! E pra completar o hambúrguer de hoje, pra completar o burger de hoje, aqui eu tenho o nosso blend, que é 70% patinho, 20% contra filé e um pouquinho de bacon moído, duas vezes, tudo junto. Então a gente vai botar ele na chapa quente e agora, meus amigos, imagina pãozinho tostado, um burger de 180 gramas com queijo prato derretendo, por cima nosso espinafrilho e em cima do espinafrilho nosso ovo molê. Então, meus amigos, sente a brisa na pornografia! Música Música Música